Muito bem, Mitz! Hoje eu quero o contrário! Como assim, paletes? Que contrários! Bem, Paul Mitz, eu sempre tento confundir os Mitz pra que eles não descubram as minhas referências de desenho, certo? Sim, mas nunca deu certo! É, então, mas deixando essa parte de lado, dessa vez eu quero que os Mitz acertem! Porque eu tô muito curioso com esse desenho aí! Ele sempre aparece nos comentários dos meus vídeos! Nossa! Pior que é verdade mesmo! Eu já vi várias vezes! Então, eu fico tipo... Alô? O que é isso? O que significa? Eu fico perdido! Eu não sei se é um elogio ou uma crítica! Vai que eles estão zoando com a minha cara e eu não sei! Então, agora eu preciso que algum Mitz me diga o que significa! Calma, paletes! Eles devem saber! Eles sabem tudo isso! Tá bom! Eu tô esperando!